Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou da madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou da madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou da madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou da madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou da madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Gata, me liga mais tarde, tem balada Tempo Gustavo Lima e você Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou da madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou da madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Quem gostou, joga a mão pra cima e balança Uh! 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 Uh!